Oi, oi e oi! Vocês estão bem? Bom, eu sou a Lea, mano, sou de Minas, que é o meu filho, o Vinícius, e aí eu vou fazer um vídeo pra vocês hoje dos meus garimpos de bazar, somente bolsas, porque, ó, isso aqui, ó! Boa, lavadinha, maravilhosa, impecavelmente maravilhinda, dois reais, da irmã da amiga. Bom, enfim, bora! Eu vou te mostrar já. Eu já peguei de três bolsas pretas esses dias. Falei, ah, eu queria bolsa preta, eu só tinha ficado com uma. Depois eu vou fazer vídeo atualizado das minhas bolsas pra vocês. Das grandes e depois da pequena. É vídeo legal desse tipo, porque vale a pena as dicas. E aí eu vou começar, então, pelas mais caras. Tá, minhas caras entre aspas, vou te explicar. Fui no bazar da amiga que vendeu umas porcelana pra mim, que era da minha mãe, cheguei lá, fiquei louca, filho. Fiquei louca, louca, louca. Seja, até viro aí, não sei se vocês viram. Olha essa bolsa. Eu já visto um vídeo, né, de uma moça falando sobre réplica, você pode, réplica não, similares, você pode comprar a original ou a... Uma parecida, né? E eu fiquei babando, porque eu já tive dessa aqui, marrom, vendi, parece a melhor moça desse bazar, e eu já tive uma verde que eu vendi também. Eu ganhei, inclusive, as duas, quando eu morava lá em Mogi das Cruzes. Um apartamento lá no Alto Ipiranga. Eu vendi. Olha, novinha, estou sim, in love. Essa bolsa tava vendendo lá por 40 reais, porque ela pegou nova, com a etiqueta. E também, que ela pegou de uma moça que fechou a loja. A gente conhece, né, gente? Bolsa nova, bolsa usada. Ainda mais eu, né? Que sou de bazar, brechoseira, gastadeira, braiseira. Olha, eu queria... E eu tinha vindo também uma vez uma de verniz, quando eu garimpei minhas botas da Santa Lula, no outro bazar. Olha, tem alça, se você quiser também usar. Então, tem... Ai, tem um compartimento aqui, ó. Ai, achei tão legal. E tem zíper, tem um compartimento aqui. Tava por 28. Então, se você somar aqui, 68. Só que daí, é caro? É caro duas bolsas dessas por 68? Depende do ponto de vista. Porque eu cheguei lá com um monte de badulaca que eu não queria. Porque ela adora as coisas de decoração, de guilharia, de cozinha, tal. Esse bazar. Tinha xícara com emblema. Ah, aquelas xícaras que eu peguei, vocês viram aí? Que eu troquei no ferro. Olha, olha a bagunça, ó. Entendeu? Que era da Avon, que tinha emblema. Três xícaras. Uma lousinha que eu tinha, ela. Que já tinha até pintado em volta. Acho que uma xícara, três xícaras, uma lousinha. Coisas que eu não queria mais. O meu trituradorzinho de alho que eu comprei lá, o pequenininho. Lá no Ararim Fernando, que eu já tava usado. Eu tinha até um quebradinho. Umas plaquinhas assim, do café. A bateria que tá aqui de novo, vamos continuar. Aí eu tava falando pra vocês que eu peguei aquelas duas bolsas lá de verniz com... Né? Com rolo, com umas badulá que aí que eu tinha, que eu não usava mais. Aí, gente, tô vendendo tudo. Tudo que eu posso. Eu já falei disso que eu já vendi. Nossa, já peguei da cozinha. Ai, pote de vidro novinho que eu te comprei. Gente. Vendendo tudo que eu não quero mesmo. Tem hora que eu preciso até investir em umas coisinhas melhores, sabe? Uns potes melhores herméticos. Eu quero tudo quadrado, porque eu não quero nada redondo. Mas eu falo que não é isso não, sua louca. Ai, Léia, não viaja não. Então, lembra? Continuando aqui com o vídeo aí, né? Essas duas, então, foi troca. Essa aqui que tava com a etiqueta, essa galera, era maravilhosa. Então, eu fiz um rolo lá com umas badulá que lá. Que eu desapeguei. Entendeu, né? Porque eu tô meio perdida, porque acabou a bateria. Eu tive que... Ah, já aproveitei, deixei carregando. Já lavei o cabelo, entendeu? Já voltei aqui, já nocei. Já lavei a louça. Eu passei óleo de coco no cabelo, porque tava precisado. Meu cabelo ama óleo de coco. Aí eu fugindo do foco de novo, a louca. Aí, mais bolsinha de bazar. Estas duas aqui por 30. As duas. Tá? Eu lembro até agora que essa daqui era 25. E ela fez, né? Essas duas aqui por 30. Bom, né? Porque, gente, essa bolsinha que eu tô usando um monte. Ela é muito maravilhosa. E essa aqui, novinha. Era da amiga. A ganhou do chinelo. A louca. Só que ele não mora aqui, né? Mora no Rio de Janeiro. Então, ela não usa. Passou pra mim. Ela é do shopping. Lá. É da marca... Sonho dos pés. Não sei a marca, não, amiga. Não sei, não. Tá marcando aqui. Tem etiqueta aqui, mas não sei. Não dá pra ler. Eu sei que ela tem essa alcinha aqui também. Eu tô usando demais, porque dá pra usar com tênis, entendeu? Olha lá. Dá pra usar com tudo. E essa daqui, couro legítimo. Veio da cunhada da amiga. Lá. Da onde que ela mora, lá perto do Pato de Minas. Tá tudo por aqui, meus bazar, sabe? Desse povo aí. Couro, couro. Não tá cheirando bom, tá cheirando ótimo. Porque é de gente bacana, sabe? Eu não gosto de coisas duas cores. Já comentei algum vídeo com vocês. Mas, como é couro. E foi um bazarzinho legalzinho, eu peguei. Qualquer coisa, depois eu vendo ela. Aí, amiga. Acho que eu já mostrei. Eu não mostrei ainda. As duas por dez. Então, foi cinco reais cada uma. Eu já fiz o pacote. Ela te falou, as duas por dez. Olha. Olha essa bolsa aqui, galera. Olha. Ai, não dá pra você ver. Mas é um verde, menina. É um verde tão lindinho. Deixa eu te mostrar dentro como é que ela é. Olha. Que graça de poá. Da irmã da amiga. É da criança da amiga. É da irmã da amiga. É da amiga. É desse jeito. Eu tô adorando essas amigas, né? Uma benção. Aí. Olha essa daqui. Tinha essa aqui, tinha marrom também. Que eu lembro que eu tava lá quando ela garimpou. Ah, essa daqui foi da sobrinha da amiga. E a sobrinha da amiga ficou com a marrom. Porque ela tinha dúvida, acabou que ela escolheu a marrom. Eu tava torcendo pra ela ficar com a marrom. Porque eu queria a preta. Se ela fosse levar, que daí eu ia comprar. Ela comprou. Aí ela vendeu pra mim. Ó. Cabe bastante coisa. Ai, gente. Eu tive um monte dessas aqui de corrente maia. Um monte. Tava uma febre, sabe? Um boom. Acho que agora voltou, né, gente? Esse estilo aqui. Mas também não importa se voltou ou se voltou. Eu comprei porque eu achei barato. Cinco reais. A mesma amiga, essa minha amigona aí, ela que eu viajei com ela. Pro Rio de Janeiro. Tá? Ela me levou pra conhecer o Guarabara. Eu amei. Foi ela que uma vez, não sei se você lembra, que eu fiz um vídeo, amiga. Você das antigas aí. Eu não fui no Guarabara, mas o Guarabara veio até mim. Que ela me trouxe, encomendei pela filha de uma lista. Ela tava a semana da beleza lá no Guarabara, no Rio de Janeiro. Essa semana que eu fui com ela pra conhecer pela primeira vez, tava a semana da limpeza. Aí ela me trouxe mais de cem pau de produto de cabelo. Eu ia gastar acho que uns trezentos, quatrocentos aqui. Aqueles potão, sabe? Nossa, gente. Nunca que acabava. Dez reais de um quilo. Aqui tava aqueles bomba, aqueles esnaga. Tava dois noventa e nove cada. Menina, você não tá entendendo. Ó, essa aqui ela me deu. Era dela. Ela falou, tá pra você. Não uso mais. Couro. É as baguetinhas também que voltou aí com tudo. Couro em perfeito estado. Ô, gente. É benção ou não é benção? Isso é couro mesmo, também. Agora tem duas bolsas de couro. Ganhei da amiga. E pra encerrar, essa aqui também ganhei da amiga de aniversário. Nova. Olha que bolsa linda. Gente, eu sou apaixonada nessa bolsa azul. Se eu compraria na loja? Não, porque seria caro. E outra coisa também. Eu acho que seria caro. Não sei se é de marca ou não. Não interessa. Parece que é bonitinha. Olha lá, tem exemplo. É bem grandona. Essa aqui, se não, um lugarzinho mais assim, né? Agora eu tô louca com um sapato azul claro. Ah, louca na cabeça. Sapato azul da cor dessa daqui, eu tenho. Eu tenho. Se eu quiser. Mas não combina sapato com bolsa. Não é isso. É porque eu li isso aqui e pensei, nossa, um sapato dessa cor seria lindo. Porque eu tenho amarelo, tenho bege, tenho nude, tenho vermelho, escarpão. E eu queria um azul. Um rosa. Bem bebê. Vou comprar. Vou comprar porque eu vendo bastante garimbo, bastante vendo. E doei tanto também, sapato altão. Tá até no meu Instagram as doadas. Ai, gente, eu paguei uma foto lá, fiquei tão chateada dos meus destaques. Dos vendidos, tinha os de doação também. Eu dou pra clarinha, ela calça meu número 37. Tem mais aí, altão. Porque numa hora dessa a gente desapega e doa, porque isso aí ninguém compra. Alto assim ninguém compra. Médio assim talvez. Olha que lindo. É isso. Espero que você tenha gostado do meu vídeo de bolsas de bazar. Ai, então eu vou te mostrar uma bolsa pra você. Essa ganhei de uma amiga. Que mora em Monji. E ela não queria mais. Eu adoro esse tipo, sabe, balzinho assim. E ela não queria mais. A alça de couro. Se é original, não sei não. Não entendo essas coisas não. Nem quero entender não. Tem etiquetinha aqui dentro. Eu sei que eu ganhei. Tá? É um material super bom. É um baú. Eu gostei demais dessa bolsa. Tá certo? E ó. Benção, né, gente? Uma vez eu também ganhei duas daquela preta. Eu já te falei, né? Daquela pretona verde e a marrom. A marrom vendi no bazar. E a verde, o que eu fiz com ela? Eu vendi em Monji, não me lembra agora? Porque ela era pequena. Naquela época lá. Eu queria grandona e ela era pequena. Daqui a pouco eu volto. Dá um joinha pra nós. Vou fazer mais vídeo pra vocês de coisas de bazar. Vocês estão gostando? Fiz um vídeo pra vocês. Vão baixo. Que logo vai no canal aí. E um garimpo que eu fiz. Que tem sapatilha... Grife famosa. Importada. Paguei 10 real. Daqui a pouco eu volto. Tchau.